Olá, esta é a edição de número 50 do Minuto Líder. Com duas vitórias na principal divisão da categoria Marcas e Pilotos, Rodrigo Stefanini foi o nome da terceira etapa da Copa ECPA de Velocidade, encerrada no último sábado, dia 18, no Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo. A programação contou ainda com duas provas pela categoria Fórmula 1600. A sequência da Copa ECPA de Velocidade está agendada para os dias 8 e 9 de julho, com as corridas válidas pela quarta etapa da temporada de 2016. Na primeira competição coletiva da temporada, a Grim Piracicaba conquistou o título por equipes da 13ª Volta de Goiás, que foi disputada na cidade de Caldas Novas durante a semana passada e terminou neste domingo. O título conjunto coroa o trabalho realizado pelo grupo, que ganhou duas das sete etapas realizadas e ainda subiu ao pódio em seis oportunidades. A programação incluiu as provas de contra-relógio por equipes, quatro etapas de estrada, contra-relógio individual e circuito local. O clube Cristóvão Colombo realiza no próximo domingo, dia 26, a primeira edição da Maratona Aquática aberta de revezamento. A disputa acontece na piscina aquecida do clube colombino, com início previsto para as 9 horas. A iniciativa busca incentivar a prática da modalidade e a socialização entre os participantes, informou Luiz Durval para o Minuto Líder.